Como foi perder o seu bebê? Eu já contei essa história em live alguma vez, mano. Vocês querem ouvir de novo? Essa história aí não é história nova, não, mano. Já foi... Já foi explanada uma vez. Sim, 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 sim. Tá, então eu vou contar, rapaz, né? Ó, foi assim a história, velho. É... Eu tava com 16 anos de idade, né? Foi a minha primeira namorada. E... Eu era nerd, né, mano? Tipo assim, eu já contei isso, de que eu não me interessava muito por meninas nessa época. Tipo assim, meu lance era videogame mesmo. Tanto que, quando eu tinha aquele cabelinho de Ashim Bieber, mano, que eu trocava, que eu troquei de escola várias vezes, mano, toda escola que eu chegava tinha menininha que era ficar comigo, e eu não queria ficar com ninguém. Isso foi quando eu mudei pra Petrópolis, né, velho? Sai daquela realidade dura aqui do Rio de Janeiro que eu mudei pra Petrópolis. Então, pô, videogame em casa, piscininha, uns vizinhos maneiros. Porra, maneiro pra caralho, um monte de coisa pra fazer. Você acha que eu vou perder tempo? Quer não beijar na boca? Caguei, né? Aí eu lembro que sempre que eu vim aqui no Rio de Janeiro, mano, eu tenho um monte de irmão homem, né? E o homem, por natureza, ele é meio babaca. Meio babaca não. Acho que ele é... Sei lá, ele tem umas expectativas. Então, sempre que eu vim aqui no Rio de Janeiro, os meus irmãos homens viravam pra mim e falavam, e aí, e as menininhas? Tá pegando geral? E aí eu falava, tô... Nossa, pego todo mundo. Passo rodo. Sobra nada. Ficava contando mó balela, mó história, né? Até que, quando eu tava no meu primeiro ano da escola, o Cronos resolveu ir morar lá em Petrópolis, velho. E eu lembro que isso bateu muito na minha cabeça, que eu ficava pensando, caraca, velho, eu vou ser desmascarado, mano. Eles vão... O Cronos vai explanar que eu vou... Que eu não pego ninguém, tá ligado? Falei, mano, preciso arrumar uma namorada e dar uns bichos na boca pro Cronos saber que eu não sou virjão. Foi um pensamento que eu tive, assim, foi o início da ideia de preciso pegar alguém, tá ligado? Foi por aí, mano. Motivos totalmente errados, né? Pra você ficar com alguma pessoa, mano. Se provar. Enfim. Nessa mesma época, chegou uma menina nova, é... na sala de aula, mano. Bonita pra caramba. Lourinha do olho azul, mas dei a chave do meu coração pra ela. Mas a menina era loura do olho verde, corpo escultural, corpaço, corparão. Falei, caraca, é essa, velho? Pronto, acabou. Tá decidido. Sendo que, quando eu vi ela, eu já logo me mudei de cadeira, fui sentado ao lado dela, e nessa época eu era muito feio, velho. Eu vou contextualizar a história aqui, mostrando pra vocês uma foto de como eu era feio. Tipo, aí já tinha passado a fase do Forever Bonitinho, e já tinha chegado a uma fase em que eu tava o cão chupando manga. Aí, na moral, minha ex, ela era guerreira. Mano, nessa época que eu tava tentando desenrolar essa menina, cara, eu apaguei as fotos, eu nunca apago mais foto feia, mano. Nossa, essa foi tão feia que eu apaguei, velho. Pelo amor de Deus, ela é muito feia mesmo. Tá bom, vou mostrar essa foto aqui pra vocês terem uma noção. O que que acontece? Depois, quando você tá em fase de crescimento, o nariz, ele cresce primeiro, tá ligado? Todo adolescente passa por isso. Porque o seu corpo, ele cresce, tipo, partes do seu corpo crescem mais do que, do que, até ficar harmônico de novo, e você ficar adulto, normal, igual eu tô agora, por exemplo, tipo, meu nariz é torto, e é grande, mas tá harmônico no meu corpo. Nessa época aqui, era parte da adolescência, o que que eu posso dizer? Esse era eu, entendeu? Entendeu? Ó, você já entendeu, né? Ó, cai de mal, bad boy, bad boy. Aê! Feio que dói. Ah, mas a menininha chegou na escola, né? Falei, vou desenrolar, velho, dane-se. Cheguei do lado dela, comecei a trocar papos, aí descobri que ela gostava de Harry Potter, ela era muito inteligente, ela era culta, mano, ela lia, tá ligado? Falei, velho, vou ler o primeiro livro da minha vida, vai ser por conta de mulher. Gado demais. Pedi pro meu pai, eu falei, pai, compra pra mim aí a coletânea do Harry Potter, pai, pode comprar tudo, vou ler tudo. Já diria o filósofo Piton, meu amigo, eu li Harry Potter inteiro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, pra pegar alguém. E aí eu ficava todo dia na escola, na escola, você tava do lado dela, ficava tentando puxar assunto, né, tal. Descobri que tinha um menino da escola, que era o Renan, mano, o Renan, tá ligado aquele menino de 16 anos de idade, mas que já tem físico de porra de um adulto? Mano, o cara já é forte, já é todo desenvolvido, tá ligado, mano? Eu lá com a cara toda torta de adolescente estranho, e ele já, pô, normalzão, bonitão, o Renan tentou, queria pegar ela, e eu, pô, eu lá na minha disciplina, todo dia trocando ideia com ela, aí chegou um dia que eu lembro que a amiga dela virou pra mim e falou assim, cara, para de passar vergonha aí, ficar tentando desenrolar, vou dar nome às busas, para de ficar passando vergonha, tentando desenrolar a Tainá, que não vai dar não, mano, que ela já tá envolvida aí com outro cara, tal, não sei o que, tem chance pra tu não, mas aí, vou desistir por porcaria nenhuma, sou dono do meu próprio destino, mano, chegou um ponto em que, ela não ficou com o Renan, eu era lerdo pra caralho, não, não, nunca cheguei pra pegar mesmo, tá ligado, que as pessoas fazem o que? Fala o que quer ficar, e chega ficando e vral, tá ligado, o pessoal hoje em dia é muito desenrolado, mano, eu não era assim não, eu era de vacazão, então eu ficava só de papo, de papo, chegou um ponto em que eu comecei a levar ela, pro ponto de ônibus, a gente saia da escola, de mãos dadas, mas fazia tudo, menos ficar, tá ligado, ficava no recreio conversando, tudo, tudo, vivia grudado, mano, mas não ficava, aí eu lembro que teve um dia que eu tomei uma coragem, falei, não, hoje, hoje, é hoje, eu vou, chegou um ponto, depois de passar essa história aí da outra lá, falando que, que era pra eu desistir, chegou um ponto que, que já estavam falando o oposto, estavam falando, mano, quando é que vocês vão ficar, pelo amor de Deus, aí teve um dia que eu tomei coragem, falei, não, é hoje, cheguei na hora de levar ela no ponto de ônibus, falei, ah, vamos ali, ficar ali atrás da pilastra rapidão, eu lembro, eu lembro que foi mais ou menos isso mesmo, na verdade, a gente já passava perto de uma pilastra, eu só falei, ah, deixa eu falar um negócio contigo, encosto ela na pilastra, olhei pra ela, nos olhos dela, pra ajudar vocês aí a visualizar a cena, hein galera, imagina o que tá acontecendo com você, hein, olhei nos olhos dela, falei, pô, quer ficar comigo, três meses já, andando de mãos dadas, três meses, trocando uma ideia, o Renan já tinha passado, todo mundo já tinha passado, aí eu virei pra ela aqui, ó, deixa eu dar um zoomzinho pra ajudar, quer ficar comigo? Aí ela olhou pra mim, depois de três meses eu sendo gado lá, lendo Harry Potter, fazendo os caras, sendo o cara mó legal, vou ter que pensar, caraca, velho, eu não posso botar a má música do Naruto, porque senão eu tô com copyright, mas, velho, aí, diz ela, né, depois que a gente namorou e tudo mais, ela disse que nesse momento, meus olhos pareciam até de cachorro sem dono, tá ligado, que cachorro sem dono assim, tipo, caralho, borracha, três meses desenrolando, desenrolando a morena, tomei um fora, tá ligado, aí, ela não se aguentou, e aí me deu um beijo, aí foi um beijo que a gente deu, a gente bateu os dentes, tá ligado, que veio assim, ataque, foi só um selinhozinho, velho, não foi nem um beijão não, foi um selinho só, e é isso, esse foi a história do meu primeiro beijo, mano, assim, Forever Prey perdeu o seu bebê, depois de três meses de sufoco, lendo Harry Potter, fazendo diabo com a de asa, e tomando fora, a realidade, velho, é que, essas paradas, a gente só, só aprende fazendo, tá ligado, é igual os malucos que acham que vai chegar lá na primeira vez, do cara que ele vai dar uma pimba, sabendo tudo, porque, nossa, vontade de esplanar uma pessoa agora, achando que vai saber essa parada, saber essa parada, ah não, mas é que eu já vi um pornozão do X Vídeo, você acha que vai saber fazer, você não vai, mano, porque o negócio é o que? Experiência, a prática, a prática, leva ao conhecimento, o cara que não tem prática, ele não tem como ele saber o que é, como é que faz, esse bagulho, entendeu? E aí